E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. A João Tão me disse que ser preto não precisa de peruca. Engraçado, eu sou general, você é recruta. Meu marido só fala na sua vez, eu não falei quando era sua vez, por isso eu sou o rei, você é só um peão, esse é o cheque mate do xadrez. É o cheque mate do xadrez? Talvez eu podia estar lá, só que me liberaram mais cedo os indivíduos da minha prisão, e hoje eu vou mozando a sua venha pra te matar. Eu podia estar preso, eu não falei que a João Tão me disse, eu só falei que ela confirmou a parada, e hoje nessa batalha o Nel vira vício. E aí eu tava preso numa viagem, e numa blitz que é da federal, vou fazer a penavar e a passagem, e hoje eu vou chegar na final. Isso é rio de improviso, isso é na hora, não é frase pronta, não é frase de caminhão, zulu não, cê decora. Quando eu tava vindo aqui pra Manoiri, no lado da Tima Blitz, ela tava federal, tinha uma parte de bolsominho falando que o que a gente faz não é original. Aí eu olhei para cada deficiada dentro do Uber, e falei o bagulho do Zulu. Olhei para cada bolsominho de beijão barano, e falei, vai tomar no cu. Manda tomar no cu não é o suficiente, é mandar realizando a sempre de olho aberto. Cheguei pro bota o nariz, e falei, vai tomar no cu, e na próxima eleição cê vota certo. Porque é isso que pode mudar o nosso futuro, se a saí manda todo mundo tomar no cu, isso vai tornar o meu mundo mais maduro. Não vai tornar o mundo mais maduro, só que o bagulho cê tem que entender, o racista nunca vai mudar de opinião. Ou você mata, ou você vai morrer. E o meu filho sabe o que é, porque é o nosso bagulho que é certo. É porque a toda alegria do dia ensinou a viver nessa salva que é de concreto. É porque... Vem o clube tranquilo pra não se perder no esforço. Agora você viu como seus versos são o morso. Por isso mesmo respeito o moço. A encordão cê sabe que agora daqui você só sai morto. Não resta mais nada, sei que cê entrega. Pra rapaziada, seu verso à vez agrega. Mas meu parceiro se maldade agora nós marrega. Conto pra você que meu verso que te carrega. Direto até sua cova, meu verso é bom. Tranquilo meu parceiro, Zé Poba, nós segue o tom. Porque eu te marco tranquilo e calmo e vou sozinho. Se fala da minha vida, vai pousado, Zé Povinho. Sua resposta para mim, você não respondeu nada. Seu ataque foi pior, chega a ser palhaçada. E a saga garantida, cê é o melhor da quebrada. Na hora da sereniva, a gente não viu nada. Mas só tem um corte, isso é só um capítulo. Você que veio na batalha, vim falar de título. Quer falar de estadual, logo pra mim. Relaxa que BH é o Tilton Val, cheio de um camarim. Pra você que eu preciso, isso é o seu lugar. Pra você ter vida, isso é o que vai ser alcançado. Olha, bagão, não desmereço ninguém. Sei que você é foda, mas sabe a que foda eu sou também. Esse é o papo, tá cheio de caô. Tava aposentado, eu nem sei por que voltou. Cheio de caô, porra, porra, cheio de caô. Voltar pra rima, se faz igual o Mike, fica de apresentador. Demorou! Vol, 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 vol. Rima clichê, rima clichê. Realmente ele é verdadeiro. Eu já que estou rimando mó malte. Ganhei no segundo, ele é tempo terceiro. Vai não dar nada, essa verdade. Vou falar pra vocês entenderem. Porque eu continuo em bolso e tomei a bota dentro. Parra da bota, direita que é o arruma-limo a você. Tá ligado, meu mano? Você é o braço. Só que não, só que não, que hoje cê tá tomando no house Mas cê sabe pior que dá no fica Já voltou meio zumbi e tava um pouco lembrado ao kinédio Hoje cê morre por niggas Já pegou um toco na mão Vem e fala hoje cê morre por niggas E com seu MC decorando da hora Mas como eu, Johnny, mas ninguém liga Mas independente, conta até amanhã Essa sua cabeça parece a bola de beijo Vão só pegar e sentar como fazer o homie run Essa é a hora o esclare que eu falo pra tu Apago contigo porque cê é o pau no cu Cê sabe tão manguido, não é, tudo é de um homem Cê quer fazer o homie run suave Segurar o taco dos olhos Vamos fazer o homie run pra minha mente Essa é verdade, esse é o prajo Cê tá botando no churro Que sua cara tá fora do estádio Essa é a verdade, mano Aqui eu vou dizer Demora você ganhou porque cê tem sideragia Mas se você não argumenta, ai, que bate você Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido Mas na minha frente, você é um terreiro abatido Sabe por que é que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos meus inimigos Esse é teu inimigo por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é o anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno Ou seja, todo rap que eu faço é eterno Repito, todo rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de beijo e diabo de eterno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem me fi Ele saiu do inferno, não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas eu não vou causar seu fim Inferno, seja bem-vindo, terra do fuzil Você quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil É assim fazendo, só que o Brasil é um país Sem cultura e não tem só sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de ti Seu inferno é o Brasil, o meu céu é CMC Só que pra mim, aqui você foi pivete Vai prender por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é meia, 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 dezessete A intenção sempre é boa, mano Fazer rima nunca pronta e nunca ator Eu chego junto e a barata tonta Vai voltar tranquilo que meus versos vale ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você, morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, nós segue pra virar o bagulho de boca Se eu for, se eu chego você compra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui Cá ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro, esse é meu rolê Agora o bagulho é louco, é matar ou é morrer Eu sou a barata voadora, vou ir pra cima de você Então vem pra cima de mim Pra eu ter a chinela na mão e não vai arrumar nada Liste, risca, mas não Aê parceiro, o bagulho é o seguinte aqui Cê pode vir pra cima que nós cê é o Style Free Cê não é o Style Free Seu problema era KDDD Palma, família, pra essa vaca Meu filho, eu peso no beat Cê sabe cê não arruma nada Esse round foi só pra esquentar Foi só pra dar uma balanceada Só pra você achar Que você não é o reizinho Você chega no sapatinho Pra você ver Que não há de amaste monstrão Se você é viado sozinho Porque você fica na mema Sempre achando que é o melhor Sempre achando que é o monstrão E eu te desmembro Tudo eu comecei com suor Comecei com disposição Pode vir pra cima, meu bem Se você tá achando que só tu quer o trem É o infamizado Esse é o Prado O RJ tem folgado Só que São Paulo que tem também Tô falando pra você Como é que eu mando crime O RJ tem folgado O RJ tem bandido O RJ tem uma porrada de rima Muita rima Você falou que eu me acho, meu mano Ah, Prado Para de caô Você que se acha Eu não me acho Eu sou Essa é a diferença do bagulho aqui Ficou o pato mesmo Gritando pra caralho Ficou falando um monte de moça Mas ouvi, meu parceiro Que você não fez seu trabalho Você vai ver como é que é o bagulho Como é que eu aumento o clima É a balança mesmo Eu subo do lado Tudo o outro Fica igual mesmo Eu em cima e embaixo Nível de rima Não, nada a ver, papai Tá ligado que você já vai perder Você vem e fala que eu me acho E de tanto me achar Eu fiz o povo me ver E agora você vai me entender Eu sou a nova geração O próximo incentivo Você pra mim tá pôdecado no caixão Só tá rimando pra moça Pra eles que ainda tá vivo Eu tô vivo mesmo E vou voltar Semana que vem eu tô aqui Até porque eu ainda nasci Um sujeito longe pra me matar E até agora eu também não achei Vacilão Você vai ganhar o teu Pode rocar ou contra a Deus Mas se você rocou Eu tava sendo com ele seu Não Sabe você que é o vacilão Lá não segue só te digerindo Eu Você nunca vai me ver rocando Eu não roco porque eu nunca tô dormindo Eu vou te bater Sabe que é de improvisação Com certeza tudo tá bom Você vai pular na bala Eu nunca roco porque eu nunca tô dormindo E o que eu tenho de olhar de título na sua cara Não parai Você tá nem no rank esse arrombado Do nada falando Eu tô sendo problema Eu vou ficar aí em casa Eu tô meio cansado Me liga Prado Você não passa de arrombado Problema na vida todo mundo tem Se eu fosse assim Eu já estaria aposentado É Mas você tá aposentado Você tá voltando agora E tomando couro pro Prado Acabado Você não passa de arrombado Com a mim você vai voltar como frustrado Você tá falando que o Prado tá nem no rank Tá tranquilo pai porque eu não me perco na base Fica você com o dinheiro do rank Eu ganho em vitime Onde sim não posso aumentar a primeira fase Só que você vai tomar um chute na bunda Falou que eu não passei na primeira fase Não sei se te informaram Essa já é a segunda Mas fica tranquilo meu mano Você sabe que você ganhou cheque Foi um cheque de 20 mil Mas pela sua barriga você gastou tudo em Big Mac Atualdo Atualdo